Música É a vez do Atlético, estarei nessa, com toda a equipe da Transamérica, jogo internacional, Copa Sul-Americana, News Only Boys da Argentina e Clube Atlético Paranaense. E é do Atlético, Mandelei Trindade, que nós vamos falar agora. Tem mais algum nome pra corrigir ou não? Não errou mais nenhum, né? Não, pra corrigir não, só o Sidney Binkford, Binkford, está ouvindo a gente, assistindo a gente também. Legal, obrigado a rapaziada que liga, que participa, WhatsApp 979-22214, 979-22214. Você vai mandando também a sua participação aqui no Placar Transamérica. Destaque agora pro rubro negro, o Eduardo Destre, vem chegando com as informações, desculpa, do Atlético, que joga na quinta-feira. Fala aí, Duda. Um abraço pra você, pros nossos comentaristas e aquele especial pro telespectador curtindo o Placar Transamérica. O Atlético Paranaense realizou hoje pela manhã no CT Alfredo Gotardi, o último trabalho chamado a pronto, onde o técnico Fernando Diniz deve definir a equipe rubro negra para o compromisso contra o News Old Boys da Argentina, quinta-feira, em Rosário, 7h15 da noite. Furacão viajando em voo fretado, saindo da nossa capital. E o Fernando Diniz deixando as dúvidas com relação à escalação da equipe rubro negra. Até porque ele vai depender de uma reavaliação médica do zagueiro Paulo André. Com o Lombogia, o jogador desfalcou a equipe rubro negra contra o Palmeiras, sendo reavaliado. Se tudo estiver ok, vai pro jogo. Caso contrário, a tendência é que o Zé Ivaldo possa reaparecer na equipe rubro negra, a exemplo do que já ocorrer anteriormente contra o Palmeiras. Outro aspecto, assunto pros nossos comentaristas. O Diniz estuda poupar alguns jogadores. Fazer um rodízio, até porque, segundo palavras do treinador, ele disse, Vamos estudar ainda, provavelmente a gente poupe, mas não sei se na Sul-Americana ou no jogo contra o Atlético Mineiro, que é domingo pelo Brasileirão. O Diniz finalizou, vamos levar o time mais competitivo que pudermos para jogar na Argentina. E depois pensar no Galo, foi o que ele disse em entrevista coletiva à imprensa no último domingo, derrota para a equipe do Palmeiras. Portanto, último trabalho realizado hoje no CT Alfredo Gotardi. Paulo André joga, Zé Ivaldo permanece na equipe. Estou apostando que o Paulo André vai voltar ao sistema defensivo da equipe rubro negra. Por falar em voltar, já já eu retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Mas por hora, eu retorno é com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda, está aí, portanto, Duda, com as informações do Atlético. Duda está um pouquinho rouco ali, é um cara que cuida da voz também, né? É um cara que não bebe, não fica na noite, não vai para a balada. É um cara que respeita a rede, mas... Mas está falando do Eduardo Destre? É, mas ele acorda muito cedo, né? Que ele sai cedo para trabalhar. Não, mas é verdade, ele acorda às 5h30 e aí pega aquela friagem e tal, mas é um cara que nunca, que não bebe. Não tem problema com... Ele só bebe quando convidam ele, né? É quase todo dia, é só de segunda a domingo. De segunda a segunda, está certo. O bom é você ficar no chazinho assim, né? Ficar no chá aqui, que eu estou com o copo aqui, um chá para poder dar aquela... Eu, galera, isso também não... Ele falou para mim que era chá, daí ele deu uma saídinha e eu fui experimentar. É cerveja, é chope esse negócio aí, tá? É engraçado, até parece. Olha, olha a espuma em cima ali, ó. Nem beber eu bebo, não falo para ninguém não beber, mas é uma escolha minha, né? Então não bebo faz tempo. Bom, o Atlético tem um compromisso internacional, o Atlético que vem se mantendo dentro do Campeonato Brasileiro da Serial, o Atlético que foi campeão paranaense, enfim, o Atlético que está na Copa Sul-Americana. Esse jogo difícil aí fora de casa, não é fácil, o News on the Boys lá, mas é um time que tem peças de reposição, é um time que perdeu em casa agora na última rodada para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3 a 1. Não agradou a comissão técnica, não agradou a torcida e os jogadores também. Não deve ter gostado, não é? Deve ter gostado, porque quando você fala, ah, mídia Rio-São Paulo não fala dos clubes aqui. Fala quando tem algo que chama atenção. Quando você vence, quando você... Equipe do Paraná que voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? É pauta, acaba sendo o assunto da mídia nacional. E quando toma uma goleada, infelizmente também, não é? Isso acaba acontecendo. Mas agora o Atlético tem aí essa preparação e o Fernando Diniz vai ter que começar a repensar a sua forma, o seu esquema de jogo também. É, mesmo porque ele tem que procurar algumas alternativas, né? Diante desse jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras fez uma forte marcação, principalmente na saída de bola do Atlético, com duas linhas de quatro ali, e os atacantes pressionando. Isso dificultou bastante a vida do Atlético dentro da Arena da Baixada, né? O placar de 3x1 poderia ter sido até um pouco mais. O Palmeiras ali acabou perdendo mais uma ou duas oportunidades. Perdeu uma ali aos 46 ali, de cara a cara com o goleiro Santos. Então, é isso que o Fernando Diniz agora vai buscar a alternativa para melhorar o time, mesmo porque os adversários já conhecem muito bem o sistema de jogo do Fernando Diniz. Já em relação ao jogo de quinta-feira, o Atlético tem a vantagem, fez 3x0 jogando em casa, pode perder por dois gols de diferença que ainda está classificado. Então, resta saber se o Paulo André joga ou não joga. Se não jogar, também tem jogadores qualificados para a sua função. O Zé Evaldo possivelmente jogue. Então, o Atlético está de sangue doce. Isso que eu ia falar para você, a questão justamente, porque até veio uma opinião aqui do Rodrigo, lá do Boqueirão, que é torcedor do Atlético, e ele está preocupado, porque a defesa do Atlético, ela sempre contou ali com o Thiago Heleno, com o Paulo André, que saiu, com o Zé Evaldo. E o Zé Evaldo, nesse jogo diante da equipe do Palmeiras, só voltando um pouquinho, já vai falar do Curitiba também. Tem uma cobrança aqui que nós não falamos ainda, não analisamos o Curitiba, que joga daqui a pouquinho, às 21h30. Mas o Rodrigo está justamente falando que não está confiando muito, não, nessa zaga do Atlético e a presença do Zé Evaldo do jogo contra o Palmeiras não agradou. É, geralmente o Atlético, o Fernando Diniz, joga com três zagueiros, né? O Wanderson, o Paulo André e o Zé Evaldo. O Thiago Heleno, que atuou, que também não esteve bem diante do Palmeiras. Isso. E que foi uma avenida, né? Em cima do Thiago Heleno foi uma avenida. É, foi uma avenida. Mesmo porque eu acho que o Atlético não esperava que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, o Atlético foi surpreendido dentro de casa, né? E todo mundo sabe, né? O esquema do Fernando Diniz funciona cinco, seis rodadas. A partir disso, os times já começam a ver como é que joga o Atlético e já consegue fazer um jogo totalmente diferente. Aquele toque de bola, aquele domínio, aquela pressão que o Atlético faz, principalmente dentro de casa ou fora de casa, não aconteceu. Foi isso diante do Grêmio, teve dificuldade, agora teve dificuldade diante do Palmeiras. Mesmo porque todo mundo já conhece, né? Bom, é...